Quem não quer investir pouco e lucrar muito? Pois é, aqui no estúdio eu recebo o Rodrigo Soares, que é advogado especialista em direito do consumidor e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as pirâmides financeiras e os perigos deste tipo de, vamos deixar claro aí, investimento, mas entre aspas, né Rodrigo? Boa tarde para você. Boa tarde, entre aspas, porque as pirâmides financeiras, ela é um crime, é um crime no qual a vítima é enganada, às vezes ela se confunde ali com o marketing multinível, acredita que com pouco investimento e pouco trabalho poderá receber esse dinheiro futuramente, o que não vai acontecer. Já que a gente comparou aí com o marketing multinível, para quem está em casa assistindo, vamos explicar aí, como é que o consumidor, a pessoa que viu aí uma proposta, fala, nossa, isso é interessante, vou investir, vou ganhar muito e está imaginando que é um marketing multinível. Como é que ele consegue diferenciar o que é um e o que é o outro? A grande diferença é que no marketing multinível existe a venda de um produto e a venda desse produto, ela vai financiar toda essa cadeia de fornecedores. Então... Suplementos alimentares, por exemplo, maquiagens, a gente vê esse tipo de coisa, perfumes, não é isso? Isso, está muito na moda hoje em dia. Já a pirâmide financeira, ela nem sempre existe um produto que vai ser vendido para o consumidor final. E se existe, ela não é a principal fonte de renda que vai sustentar toda essa pirâmide. Então, a pirâmide, ela muito mais se financia com a agariação de novos adeptos. Ou seja, as pessoas, elas entram com uma promessa de um investimento qualquer, que no futuro, se ela agariar mais pessoas, ela vai receber em cima desses novos adeptos. Pois é, a gente está conversando aqui e talvez em casa tenha gente assistindo o nosso papo e pensando assim, opa, aquele dinheirinho, então, que eu estou colocando ali com aquele meu conhecido, ele está em dúvida. O que você acha que ele tem que fazer para poder se assegurar de que não está entrando num golpe? Existe a pesquisa, né? Hoje nós temos a internet, que ela dá voz a todo mundo, todo mundo pode dar o seu relato lá. Então, ela entra, pesquisa na internet. Existem algumas pequenas diferenças, por exemplo, no marketing multinível, diferente das pirâmides financeiras, existe um treinamento dos novos recrutados, porque você vai realmente vender um produto. É um negócio sustentável, vamos dizer assim. Apesar de que tem gente que não acha, porque tem que cada vez mais agariar pessoas, mas enfim. Existe um treinamento, existe uma sede bonita, existe pessoas... Um documento, por exemplo. Um documento, ela tem um... ela paga impostos, existe um CNPJ, todo mundo conhece, todo mundo sabe o produto que está sendo vendido, diferente das pirâmides, que ninguém sabe, ninguém sabe onde que é, de onde vem, de onde surgiu, qual produto, que produto é esse, quem comercializa esse produto. Então, essas pequenas diferenças devem ficar atentos. Então, vamos pensar. Se eu vou entrar num investimento, a primeira coisa que eu tenho que pedir para essa empresa é o contrato. O contrato é em que eu estou entrando, né? O contrato é verificar também se existe algum processo já com ela, nesses sites de reclamação, se já existe uma reclamação posterior de quem não recebeu o dinheiro, de quem está demorando a receber esse dinheiro. Quem te convidou, pergunte para ele como é que é, como é que funciona, quanto tempo que eles mais ou menos te deram para você receber esse dinheiro. Tem que ter esses prazos, tem que ter essas datas fixadas quando é um investimento de verdade, não é, Rodrigo? Mais ou menos, porque também no marketing multinível, você ganha através do seu esforço. Da sua produtividade. Quanto mais você vende, mais você ganha. Então, o prazo fica mais ou menos ali de acordo com a produtividade de cada um. Mas não é algo muito demorado, né? Se você pensar nas pirâmides, que fica só na promessa. E quando a esmola é demais, dá para desconfiar, né, Rodrigo? Sempre. Nada de graça. Muito obrigada por sua participação e esse papo hoje aqui no Jornal Minas. Eu que agradeço.